Fala galera, aqui é o Pedro da Anderson Adrenalina Hoje eu vim mostrar pra vocês o estoque de motos dois tempos Vamos lá, vou começar apresentando a moto pra vocês Uma CR 125 2007 A última CR que saiu Vem cá preto, vamos mostrar pra galera Bora É isso aí rapaziada, dá uma olhada na motinha Excelente a motinha, sem detalhes Excelente Não tem nem o que falar da moto Não, essa é zero Funciona ela lá Pedro, pra nós ver Vamos lá Pedro, vamos ligar Essa aqui acho que é meio difícil É isso aí rapaziada, a próxima é uma MXF 250 2019 Motinha também sem detalhes, mostra lá preto Essa tá linda Bora ligar essa aí também Pedro Vamos lá preto, vamos ver se essa aqui tá no jeito também Oi rapaz, tô errando hein Nossa senhora Será que é boa a moto hein? Essa tá zero Incrível a moto Lentinha top Impecável a moto Quanto tá essa moto aí Pedro? De 21 e meio por apenas 20 mil e 500 reais Moto impecável rapaziada Vamos pra próxima aqui ó Uma YZ 250 Raridade essa moto também YZ 250 2005 Vai preto, dá uma filmada pra rapaziada dar uma olhada na moto Detalhe da moto Detalhe da moto Detalhe da moto Bora funcionar ela também hein preto Vamos lá Pedro Vamos ver se Tava com o afogador puxado Afogador puxado rapaziada Vamos lá mais uma vez É isso aí rapaziada Desculpa aí Brasileiro atacaram e tinha acabado Mas vamos lá Pedro Funcionar Funciona a bicha aí Pedro Pra rapaziada ver Olha aí, tá até caindo já Será que é boa a moto Será que é boa a moto É isso aí rapaziada Agora KTM 125 2004 Moto de infiníssimo trato Mostra preto Mostra pra eles a raridade Essa tá incrível galera Aquele que é amante da dois tempos Não tem como se apaixonar pela sua moto Olha isso Será que ela é fácil de pegar Pedro Pode funcionar preto Eu tô cansado de subir aqui pra fazer funcionar Essa daqui ó Vai ser assim ó Nossa Olha isso Olha isso Linda moto É isso aí rapaziada Agora vamos pra última aqui CR 250 2003 Motor feito agora recentemente com zero horas Mostra lá Pedro Bora Essa tá incrível Sem detalhes Amor Bora funcionar Bora lá Pedro Bora lá Essa daqui é Banhão Pra quem gosta de dois tempos fortes Tá aqui a bicha Só lembrando né Pedro A moto foi feito motor novo Por isso que ela está meio gorda a moto Tá gorda porque foi feito motor Vai um pouquinho mais de olho Até dar uma Uma amaciada É isso aí rapaziada Para mais informações Os números estouraram na descrição aí Valeu